A rede Condor entregou meio milhão em vales compras para instituições do Paraná e de Santa Catarina. 560 mil reais, 28 instituições. A campanha solidária chega à 17ª edição. Os vales poderão ser trocados por alimentos e outros produtos. Então pode comprar alimento, produto de limpeza, de higiene. E a gente acredita ainda que no Natal, onde mais as pessoas estão precisando, a gente pode estar levando um aconchego. Então eu acho que é uma data muito especial para as famílias e para essas instituições que tanto precisam. A doação encerra as ações sociais realizadas pela rede neste ano. Para quem recebe a ajuda é um suspiro no orçamento. No Instituto Encanto, o dinheiro será usado para manter os lanches de crianças em situação de vulnerabilidade de 11 favelas de Curitiba. E a gente faz isso com a arte, com a cultura, com o esporte, com a tecnologia e com a educação, como ferramentas para esse processo de humanização e de desenvolvimento. Participar dessa campanha vai fazer com que no nosso Centro Cultural, que é um espaço que a gente traz muito essa qualidade de profundidade, para que essas crianças, mesmo em vulnerabilidade, entendam que elas podem ser artistas, ser quem elas quiserem na vida, possa oferecer ainda mais estrutura e dignidade para elas, garantindo pelo menos uma refeição ao dia, que é o lanche que a gente oferece no contraturno escolar. Quando elas não estão na escola, estão conosco fazendo as atividades. Segundo a Camila, a fundadora do projeto, a alimentação é o primeiro e principal passo no atendimento às crianças. Então esse foi um chamariz, quando a gente começou a oferecer lanche, quando a gente começou a oferecer almoço, as crianças realmente, a nossa matrícula estourou, tem fila de espera, e a gente entende que isso não é porque elas estão indo por causa da alimentação, mas porque os pais se sentem seguros que pelo menos ali elas vão garantir uma refeição por dia. Quanto mais a gente fazer com as instituições, as empresas, ou a pessoa física poder ajudar as instituições, eu acho que é muito gratificante. Então a Campanha Solidária vem aí com o apoio dos fornecedores da empresa, para estar aí beneficiando tantas pessoas que realmente, muitas vezes, estão na vulnerabilidade.